Nós vamos falar agora de uma operação da Polícia Militar por meio do BOP que acabou trocando tiros e matando três bandidos responsáveis por assaltos a banco. Veja o resultado. Os três homens suspeitos de explodir caixas eletrônicos na região metropolitana estavam em um dos apartamentos deste condomínio residencial na Vila Aurora, em Goiânia. Em investigações, trouxeram as equipes do Batalhão de Operações Especiais até aqui. E segundo a PM, os bandidos resistiram à prisão e morreram em uma troca de tiros. Jonathan Pereira da Silva, conhecido como Queixão, seria o líder da quadrilha. Cláudio Júnior Barbosa Oliveira não tinha passagens pela polícia. E o Wilkie Aleph da Silva era um velho conhecido. Já havia sido preso várias vezes. Era uma espécie de clínico geral. Atuava em diversos tipos de crimes, de furto à tentativa de homicídio. Era foragido com o mandado de prisão em aberto. Ele foi preso pela última vez no dia 15 de setembro e, mais uma vez, colocado em liberdade. No apartamento onde funcionava a organização criminosa, a polícia encontrou várias armas, munições e um colete à prova de balas. A suspeita é que eles tenham participado de pelo menos cinco explosões de caixas eletrônicos. No Banco do Brasil, da Avenida T7, na Avenida Mangalô, na região noroeste, outro na Avenida Castelo Branco, um na Agência do Banco do Brasil, em Trindade, e uma Agência do Banco do Brasil, na Praça Tamandaré, na última sexta-feira, onde os criminosos efetuaram vários disparos em um supermercado e neste prédio comercial, para intimidar os vigilantes. O Instituto de Criminalística vai fazer o confronto do material colhido no dia da explosão com as armas encontradas no apartamento. Em um carro que estava em poder dos bandidos, a polícia encontrou três explosivos, que seriam suficientes para destruir uma agência bancária inteira. O material foi levado pela equipe especializada antibomba para este terreno e detonado. A polícia suspeita que eles já planejavam explodir mais um caixa eletrônico na capital. O que mais chamou a atenção da polícia é que um dos suspeitos já foi preso 18 vezes, três só esse ano. Em uma delas, ele estava com notas de R$ 20 e R$ 50 queimadas. Mesmo assim, ele foi colocado em liberdade pela justiça. Há uma reincidência, então precisa de haver um agravamento das penas para que eles possam efetivamente estar mais tempo encarcerados. Nós vamos falar mais detalhes dessa operação com o tenente-coronel Pedro Castelões Júnior, ele que é comandante de missões especiais da Polícia Militar do Estado de Goiás. Está aqui com a gente. Comandante, boa tarde ao senhor. Boa tarde. Antes do senhor falar nessa operação, me chamou a atenção aquele dado que o Marcelo acabou de fazer. Um cidadão desse aí, 18 passagens, foi pego com dinheiro queimado, possivelmente, de explosões e a justiça mandou embora. É porque o juiz, através de legislações, então a legislação é trouxa, ele é obrigado a seguir a lei. Pois é, que coisa absurda essa, né? Agora, nós vimos que foram encontrados artefatos dentro de dois veículos já prontos para a explosão de mais agência bancária? Sim, nós acreditamos sim, porque existiam dois explosivos, se eu falar, encartuchados, quer dizer, prontos para uso. Seria nos próximos dias, então? Provavelmente, porque foram apreendidos dois veículos, um Civic preto, que nós suspeitamos que tenha participado do assalto lá em Trindade, e um Gol Branco, que dos dois veículos estavam explosivos. Comandante, como é que o BOPE chegou até esses assaltantes? O Batalho de Operações Especiais, há mais de três meses, já vem investigando, através do seu comandante, o Major João Neval, e as informações foram repassadas, porque esses marginais já foram presos várias vezes. Então, vai colhendo as informações e tinha, do principal suspeito, que é o Queixão, ele tinha várias residências. O pessoal começou a investigar e foi em uma dessas residências ontem, quando devido à autorização do síndico, dos moradores, nós entramos lá, foi dada a voz de prisão, infelizmente, eles reagiram, e o BOPE não teve outra reação, não sei, reagir à altura. Quem era o líder? O Jonathan? Não, é o Jonathan, o Queixão. O Queixão tem mais? Mais outro envolvido também? Ainda foragido, não? Bom, a quadrilha é remanescente de outras quadrilhas, mas o Queixão é o principal líder. Comandante, quantas agências bancárias, o senhor acredita que eles explodiram? Pelas nossas contas, a gente foi de nove acima de agências bancárias. Agiam praticamente toda semana? Eles ficaram, agiam, ficavam um tempo sem agir, depois, como cometiam, o último foi, que nós sabemos, foi sexta-feira, próxima, passado. Mas outros suspeitos com ligação direta ou indireta com essa quadrilha podem ser presos nas próximas horas, então? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Quantos? É ruim que falar, porque a investigação é da Polícia Civil. De repente, eu passo uma informação e pode prejudicar as investigações da Polícia Civil. O Jonathan, o senhor conseguiu descobrir, por exemplo, se eles conseguiam, nessas explosões, levar dinheiro dessas agências? Na maioria delas, levou dinheiro, sim. Então, até que com o Japão, quando foi preso pela última vez, a penúltima vez, ele estava com notas queimadas, possivelmente, de assalto. E, mesmo assim, ele foi liberado. A última, que nós, inclusive, acompanhamos, foi na Praça Tamandaré, em que eles saíram atirando também contra as seguranças de estabelecimentos próximos ali, que, no caso, foi o supermercado Pão de Açúcar e a papelaria tributária? Isso. Até o próprio perito falou para nós que acharam várias cápsulas no local de 9mm e de gauge 12. E com eles, hoje, foi apreendida uma pistola tipo Glock preparada para a rajada. Então, em 9mm, e gauge 12, nós exatamente achamos a munição. Ok. Nós conversamos com o Tenente Coronel Pedro Castelões Jr., comandante de Missões Especiais da Polícia Militar de Goiás. Uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde. A Polícia Militar está à disposição da imprensa.